Eu acho que tem um pouco isso assim, eu não fejo diferença. Se eu sempre pedir, perguntar qual é a diferença, não conseguiria te dizer. A minha resposta mais sincera é essa. Cada livro meu é como se fosse um capítulo da minha vida. Eu faço como se fosse uma história contada. Pra mim não há diferença. É claro que você pode a partir dali, e eu acho que essa é a questão que talvez você esteja até pensando, que é a questão do quanto o autobiográfico faz parte da literatura. Eu acho que o meu caso é isso. Eu acho que desde muito tempo, desde sempre, de alguma forma. Eu acho que isso não é só comigo, eu acho que quando tu vê lá o Drummond, já estava acontecendo isso também. Eu acho que eu, sinceramente, não vejo diferença entre poesia e vida. Poesia, o vivido por mim, o poetizado por mim, fazem parte da mesma... Por exemplo, quando você pega o prazer e sou eu, é claro que é ficcional. Mas ele é uma espécie, vou usar um termo aqui da fenomenologia, uma espécie de redução eidética, né? De essencialidade daquilo que está na infamília. Então ele não está fugindo, ele está contando a mesma história. Só que sob um prisma diferente, utilizando recursos diferentes. Mas ele está na mesma história, não muda. Não muda. A questão que não muda. Por exemplo, tem outros poemas que vão fazer. Eu acho que... Eu não vejo diferença exatamente. Eu acho que a estética, o que poderia me chamar de recurso estético, a estética, ela é uma... Ela não está... A estética fora da vida, ela é estéreo. Ela vira uma esterilidade. Eu acho que ela está conjunta com isso. Ela é conjunto. Eu acho que ela não tem... Ela não tem... Porque se você faz isso, tem poetas que fazem, tem gente que faz. Mas eu acho que acaba ganhando um tom, eu até diria cientificista, positivista para a arte. Eu acho que para mim isso não pode acontecer. Poesia, a diferença entre a poesia e a vida para mim não tem. Ela não tem. Porque eu sempre me vi, eu sempre quis ser escritor. Desde muito pequeno, eu não consigo pensar. Parece que... É como que cada ação minha estivesse refletindo isso. Eu não consigo... É... Separar, por mais que eu tente me desapegar dela, por mais que eu tente me livrar dos nossos dinossauros. E eu acho mesmo que a poesia é algo que um dia pode acabar. Eu acho que qualquer coisa pode acabar. Tudo está entregue à datação do empírico. As coisas acabam. Não existe eternidade em nada. Nem na arte, nem em lugar nenhum. Tudo pode ser mudado. Mas eu acho que tem... Voltando ao que você está me falando, eu acho que poesia e vida, para mim, não tem diferença. Eu faço poesia... Eu vivo porque sou poeta. Eu sou poeta porque vivo. Não tem essa... Não há uma... É como se você... Não é nem um cara e coroa, é a mesma coisa. Não é nem uma face ou outra, é a mesma coisa. Poetizável e o vivido é a mesma coisa para mim. Por aqui. Seu destino está na direita. É um número que passa. Pai umanço. Olá... Pai umanço. Pai Umanço. E aí, André? Beleza? Obrigado, Abrião. Prazer. Esse sou eu. Filho de doméstica, numa época em que patrões cismavam em chamar de filhas as mucamas. Eu, criado numa mansão da Barra, obrigado a amar patrões como avós, sem direito de herança. Uma coisa aprendi. A ler livros e a me irritar com facilidade. Lá, onde o sinal está vermelho e sempre acabo errando a baliza, onde ninguém divide nada, quando até quem te chamou de sobrinho diz um dia. A casa é nossa. Deves partir. Tá bom, disse. Só me dá duas semanas. O poema é um poema que saiu no livro Mais Valia. É um poema que vai não apenas ficar no Mais Valia. Na verdade, eu escrevi esse poema para o novo livro, para o Migália. Mas quando abriu aquela possibilidade do Mega Mini, pelo Jorge Viver, eu falei, ah, quer fazer? Eu falei, ah, vou pegar os poemas que eu já tenho ainda inéditos. Eu juntei aquele poema. Era um dos poemas. Tanto é que esse livro do Mega Mini, o Mais Valia, tem, dos 15 poemas, acho que os 7 vão para o novo livro. Já eram do novo livro. Ah, você está repetindo. Não. Na verdade, houve uma inversão. Esse poema, o Prazer, esse sou eu, os meus poemas não têm título. A maior parte não tem título. Esse poema, eu acho que ele é uma consequência de um poema anterior, que é o Em Família. O Em Família tem um aspecto, de fato, autobiográfico. Até o que aconteceu. Não com aqueles nomes. Eu enviei todos os nomes, eu fui todos... Minha avó não se chamava Leda, era até parecido, mas não se chamava Leda. Não tinha aquele nome todo. A Cláudia, existe a Cláudia, mas não é a Cláudia, é um outro nome. Até por uma questão de... Porque não importa a pessoa. O que importa ali é a história. O que importa ali é um registro. E mais do que isso, eu acho que não é só... Eu acho que tem um... Aquele poema que eu escrevi, ele sim, ele é autobiográfico, porque ele é explosivo. Ele é uma espécie de basta, que eu odeio uma situação geral. Terno Novo, 5. Em Família, parte 5. Vou contar tudo, vó. Convoca tua imagem como se convoca um espírito. No velório, Cláudia, tua sobrinha disse... Que devo pedir licença. Não somos mais neto e avó. Tenho certeza que não há juiz que condene tal metafísica. Desejo mais atormentado que essa fé. Esperávamos de Cláudia a oração. Foi quando Cláudia disse... Estamos aqui no velório de Leda Coelho de Faria Rocha. Infelizmente, não puderam comparecer, como os hipócritas lembram sempre deputados de plantão, seus netos e filhos. Restando apenas amigos e sobrinhos. Pausa para cuspir. Ao passo que o prazer sou eu, a história contada não existiu. Eu nunca fui... Chegaram meus tizes agora, a casa é nossa, tu tem que partir. Isso não existe. Isso aí é um final a lá... O Veto levou. A verdade é essa. É um final dramatizado. Ele é teatral. Mas ele é sintético. E, de certa medida, ele vai mais... Eu gosto do final desse poema, do Prazer e Sou Eu, porque ele é um final menos raivoso que o outro. O outro, de fato, aconteceu. Em linhas gerais, a minha mãe foi... A história, basicamente, é contando em miúdos, digamos assim, mais sucintamente, é que minha mãe foi criada, foi educada. Quando a minha avó morreu, ela tinha 14 anos, morava no bairro de São Mateus, que fica em São João de Meritino. Família pobre. E aí ela foi criada, a minha mãe foi... A minha avó, a próximo, bem próxima a morrer, à beira de morrer, ela morreu de tuberculose. E ela foi destilando os filhos, porque cada... Meu avô já tinha mais de 70 anos, e não teria como cuidar de crianças que tinham 5, 6, 7, 12 anos. Minha mãe tinha 13. E ela foi dizer, o fulano de tal vai contar, vai ficar com tal, vai ficar com tal. Porque ela já sabia que ia morrer, e uma pessoa idosa não ia dar conta daquela criançada toda. E ela pediu, na época, por uma pessoa que eu considero como a minha avó, que eu a penso como minha avó, que eu a sinto como minha avó, para cuidar da minha mãe. Porque, na verdade, essa pessoa que cuidou da minha mãe, esse pai adultivo, era primo distante dela. Apesar de serem muito afins, depois mantiveram uma amizade muito grande. E aí o que aconteceu? Minha mãe foi criada por essas duas pessoas, pelos meus avós, digamos assim. E a partir de um determinado momento, minha mãe me teve, os anos estão passando, casou, teve filho. E aí esses meus avós pediram para elas se pudessem tratar, fazer com que eu os tratasse como avós. E a minha mãe falou, claro, tal. E isso aconteceu. E foi uma sensação muito, uma relação muito profunda que eu tive com eles. Uma relação de avô e avó. E eu digo que, dos netos, o único e legítimo que sou eu, eu e minhas irmãs, mas eu era realmente muito prótimo, ela que viu, vivenciou toda a adolescência, a infância, a adolescência. Quando a minha avó teve Alzheimer, eles eram pequenos, os netos reais eram pequenos, não tiveram contato, não teve contato. Mas o que ela teve contato, de fato, desde pequeno e tal, foi comigo. E o fato é que o meu avô, ele se enriqueceu mesmo. Ele ganhou posses. E aí eu vou percebendo, quando eu estou na infância, isso é um convívio que eu tinha com a minha avó, é um convívio muito profundo. E na adolescência, tu vai percebendo que, quando já nascer os netos, eu fui sentindo, com exceção dela, a relação dela comigo, o que ela tinha comigo, diante de todos, era uma relação muito forte. Mas eu fui notando que a realidade vai se apresentando. Ela vai se mostrando, digamos assim. E você vai sentindo isso na carne. E várias coisas foram acontecendo nesse meio termo. E quando a minha avó morreu em 2008, isso aconteceu. Ou seja, estava no enterro e foi falado. Foi na hora do velório. Falou, agora estamos aqui, só não estão aqui. vieram todos os amigos, menos os filhos e os netos. Eu fiquei, porra, como assim os netos vieram? E ela falava, esse aqui é o meu neto, é o meu primeiro neto e tal. Como assim os netos não vieram? Eu estou aqui. E isso eu fiquei enraivecido. Eu fiquei enraivecido. Eu fiquei, eu espumei pela boca. Eu peguei e virei as costas. Eu fiquei, terminou o velório. Eu não fui nem no enterro. Eu virei as costas e fui embora. E nunca mais falei com ninguém da família. Nunca mais. Virei as costas e fui embora. E é engraçado que você vai vendo como a coisa vai acontecendo, como o discurso vai se montando. Por exemplo, eu via por causa dos meus pais, da minha mãe, particularmente, aquela coisa. Não, você tem que aceitar como é. A gente tem que ser agradecido. Esse discurso vai se construindo, foi se montando, vai se construindo, e tu vai perceber que, olha, eu não sou filho de uma, eu sou filho da democracia. Eu começo a perceber questões sobre direitos, sobre como é que essas coisas se constroem. E aí, foi isso. E aí, foi isso. E aí, foi isso. O Enfamília, eu escrevi, o poema eu escrevi em 2008. Eu fiquei anos corrigindo ele, até o Terno Novo. Aí, eu publiquei o Terno Novo, saiu o poema em 2012. Ele é em cima da morte. Em cima da morte. Ele é escrito ali em cima da morte. Estou corrigindo. Esse poema, eu acho que tem uma diferença de uma certa aceitação, eu acho. Não é a toa final, né? Só me dá duas semanas. Não tem mais. Eu acho que é, eu acho que, o Terno Novo, o Mais Valia, e o Nós, os Dinossauros, eu acho que são livros que vão ter um, ter um certo relaxamento. Eu amo que aceita um pouco mais as coisas, não no sentido de ser resignado a elas, mas de se aceitar como pessoa e se fazer presente, né? Se aceitar enquanto cidadania, eu acho. Sai um pouco da raiva, e a raiva não necessariamente é ação. Eu acho que aquele poema ainda é uma raiva, uma raiva. Esse sou eu. Eu vou contar tudo, vó, né? Aquela que convoco o espírito, quase uma convocação espírita. Eu estou te chamando para fazer a autoridade da verdade, né? E os outros, quando você vai vendo, assim, os Nós, os Dinossauros, acho que a coisa vai ter um título que não, que é o contrário, né? Do Terno Novo, é um título mais pesado. Só que o livro que eu acho muito mais leve, né? Ele vai ser mais, eu acho que vai ter um pouco mais de aceitação mesmo, de reconhecimento de que as coisas são assim. O Enfameiro, eu levei meses escrevendo ele. Eu escrevi ele numa tacada, mas fui corrigindo, corrigindo, durante um ano. Quase que remoendo aqui. O Prazer Senhor, eu dos poucos, eu escrevi numa tacada só. Eu não mudei um verso. Eu escrevi ele em 10 minutos, 5 minutos, e até eu já mudei ele. Ficou aquele formato e acabou. Né? É como se tivesse... Como não? Houve uma... Ele já estava preparado desde o Enfamília. E eu brigava com a Cris, que a Cris diz assim, não tem como obrigar pessoas a amarem outras. Porque tem um verso lá que é assim, é obrigado a amar os avós como sem direito de herança. Acho que é isso. Obrigado a amar... A amar os patrões. Patrões sem direito de herança. Como se fossem avós sem direito de herança. Conversa é isso. Então, como você pode obrigar? Eu falei, é, ela obriga. É contraditório. Como é que você obriga alguém? Essa obrigação é uma obrigação cultural. O que está por detrás dessa obrigação é a cultura. Você é adestrado. O Nietzsche dizia, usava até a palavra que educação envolve domesticação. Usava o termo até... Lida com animal. É domesticar mesmo. Você está pegando o que? Está dizendo, você é teu avô. Você é tua avó. Ame, 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 ame. Você vai amar. Você não tem como... Como desmontar isso. Né? Quando eu leio esses poemas todos, eu penso no volume de violência que é necessário para isso. Eu tenho uma foto que eu me lembro. Uma foto sobre a escravidão. Uma foto do século XIX. Aquela foto tão doída que é um garoto branco do lado da mãe, da senhora negra, cuidando dele. É um carinho imenso. E eu fico bem imaginando o quanto é necessário de violência para depois esse garoto de uma relação profundamente amigável com aquela senhora ter que se tornar depois o algoz dela. Quanto de violência é necessário um ser humano para produzir isso? Para romper? A impressão que eu tenho é um pouco essa. Ou seja, o quanto é necessário de violência para você depois você começar dizendo que é um traço vazio. Não, é outro. Aos óbvios. É como se... Não é... Se acostumem. É tudo uma... Eu acho que é para saber o que é o país, eu acho. É um país que finge que não é racista. Finge que não é isso. Finge que... Como se sempre, né? É um... É um falseamento. É um mascaramento o tempo todo. Já não é um poema autobiográfico. Os fatos ali têm uma semelhança com a minha história pessoal. Mas não é mais autobiográfico. Ele é ficcional. Mas claro que isso está atrelado. É claro que teve... Foi necessário ter uma experiência para que algo acontecesse. Algo parecido. Algo que... Também como se... Um aos óbvios ali. Uma proximidade. Uma relação. Mas eu acho que o poema tem isso. Acho que eles têm uma... Uma evolução. Não diria evolução. Acho que a palavra é ruim. Mas acho que é uma... Uma redenção, sim. E eu sou o único sobrevivente dessa relação. Porque a minha mágoa, digamos assim... Digamos não. A mágoa que eu tive é que... Eu acho que é um descumprimento com a memória dela. Eu sei e ela sabe qual é a relação que nós tínhamos. A profundidade que tínhamos nas nossas relações. Tempos depois até uma tia, uma irmã dela falou assim, foi um absurdo o que aconteceu. Até ver ele. Foi um absurdo o que aconteceu. Mas aí a coisa já tinha... O caldo já tinha entornado. Mas eu acho que tem uma questão ali de você ter uma convocação da verdade. Que tem uma questão do mascaramento. Ou seja, já que tudo são machos, já que não há mais o aporte. Tudo é primeiro de abril, fazendo referência ao livro, ao segundo livro. Tudo é primeiro de abril, tudo é falseamento. Então eu vou chamar a atenção da verdade. Nesse sentido é um poema até contrário ao primeiro de abril, que diz que a base é mentira, dizendo que a base é a verdade. Há algo de verdadeiro nas coisas. E essa verdade é uma verdade íntima que supera qualquer extrato social. Ela existe. Ela tem que ser afirmada. E vou falando lá o amor que eu tinha por ela e pelo meu avô também. Prazer. Esse sou eu. Filho de doméstica numa época em que patrões cismavam em chamar de filhas as mucamas. Eu, criado numa mansão da Barra, obrigado a amar patrões como avós sem direito de herança. Uma coisa aprendi. A ler livros e a me irritar com facilidade. Lá onde o sinal está vermelho e sempre acabo errando a baliza, onde ninguém divide nada quando até quem te chamou de sobrinho diz um dia. a casa é nossa. Deves partir. tá bom, disse. Só me dá duas semanas. Do pai, em algum lugar, que também é uma figura também controversa. É o telescópio, né? Eu achei muito bonito quando você falou que o telescópio vem dele, né? Dele, é do meu pai. Porque tem um lado autoritário muito forte nos poemas, né? Tem. A figura paterna. Tem. O chicote. É. A garrafa quebrada. Que duque aconteceu. Que eu falo depois tem um... Duque aconteceu. Pelo amor de Deus. Isso é um verso, uma metáfora, uma ficção. Mas é verdade. A figura... Eu entendo, assim, eu lembro do meu pai. Meu pai... Meu pai figura interessantíssima, porque extremamente religioso e apaixonado por ciência, apaixonado por astronomia, gastava o dinheiro todo. Tem aquelas coisas que eu tenho que evitar que meu marido gaste todas essas coisas. Com bebida. Não. Tem que evitar que meu marido gaste dinheiro com coisas de astronomia. Essa frase da minha mãe é um pouco era essa, né? Tem que evitar que ele compre livros de astronomia. Ele era astrônomo, amador, ufólogo, amador e tal. Ele comprava binóculos. Ele adorava blues, cara. Metalúrgico. Meu pai era metalúrgico. E... E é engraçado que... Não entendo a situação. Porque é uma situação complicada. Você tem... Você tem aquela questão de você ter que... Eles têm que ir para algum lugar. Três filhos morando no... No Caxambi. Ele falou tem que ir para algum lugar. Eles têm que... Eles têm que funcionar. Eles têm que... Então tinha um... Tinha uma cobrança mesmo. Que era normal. Que eu entendo. Né? Eu entendo. Eu acho que o chicote não é um chicote real. É um chicote da autoridade, né? É aquela coisa... Me lembro quando fui fazer faculdade, eu queria fazer história, fazer filosofia. Não, eu tenho que fazer uma coisa que dê dinheiro. Não tem como. E ele tinha uma razão. Eu não tenho como sustentar isso. O problema é que isso foi mais forte para mim. Teve uma hora que eu, na época, já era casado com a minha primeira esposa, com a Aline. Eu falei, olha, ela não dá mais. Eu não aguento mais trabalhar nisso. Eu não aguento mais ser enfermeira. Não aguento. Isso não tem cabimento para mim. Eu tive um apoio dela que foi um apoio impressionante. Uma dívida que eu tenho com ela enorme. Ela se falou, aguento. Segura aquilo que eu aguento por um tempo. E aguentou. E tem isso. Eu acho que ele tem uma figura de autoridade, mas também tem de... Meu pai é uma coisa de uma pessoa engraçada, porque ao mesmo tempo ele não tem uma coisa que eu acho raríssima que alguém consiga fazer. Ele reconhece erro. Eu não sei. Eu não tenho. Acho que metade, acho que talvez 90% da população humana não consiga fazer isso. Ele faz. Isso é uma coisa impressionante. ele consegue reconhecer o próprio Tuvê, que é uma coisa absolutamente sincera, espontânea, e é capaz de pedir desculpa. É uma coisa muito difícil, muito rara de alguém fazer. Ele faz. E ele tem a ser... Eu acho que ele é uma figura... Ele tem uma coisa de... A minha impressão de ser autoritária. Era uma figura autoritária. Sobrenome. Está aí o chicote que você usava ao menor barulho. Só agora entendo que você agisse assim. Não dá para entender tudo. De qualquer forma, só vim devolver o que você me emprestou. Não tem por que eu ficar com ele. Sinto muito pela sua dor. Até mesmo do reconhecimento do meu trabalho como poeta, como escritor. Quantas vezes eu fiz lançamento e a todo mundo não ia ninguém da minha família. Ninguém. Ninguém. O meu lançamento que eu fiz não foi de ninguém. Aí o segundo lançamento que você foi. O terceiro lançamento do Auleco foi gente aberta. Eles não iam. Meu pai só foi no único lançamento que foi no Terno Novo. Foi no Terno Novo e ele foi. E ficou felicíssimo. Adorou. Um leonino. E acho que ele reconhece. Ele pede desculpa que ele não sabia. Ele não entendia. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não entendia porque o valor que aquilo tinha. Hoje ele tem um certo orgulho, um certo prazer. feliz pelas minhas escolhas mas foi uma coisa muito difícil. Porque é engraçado porque essa nova geração que surge nos anos 2000 2000 e pouco é mais fácil alguém que vai ser metalúrgico trabalha num banco qualquer coisa dizer não quero fazer filosofista não sei como é que isso vai ser agora acho que a coisa vai novamente reverter infelizmente. mas na primeira década anos 80 90 isso era possível isso era uma 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 combinação isso era loucura não havia espaço não havia espaço mesmo esses espaços esses espaços tiveram que ser cavados eu tenho prazer dizer do fundo que começou a cavar isso apenas uma peca de gente começou a gente até discutindo isso sobre a geração Lula eu não sou da geração Lula tenho 44 anos quando o Lula entrou eu sou da geração que colocou o Lula é diferente quando o Lula entrou eu tinha 27 anos já era o homem feito mas eu sou da geração da democracia isso eu sou isso faz diferença foi eu sou eu da geração e aí eu sou quem anı e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto